Então, a primeira mensagem que eu queria deixar para vocês, antes de entrar no conteúdo realmente programado da palestra, é que eu acho que absolutamente tudo que a gente pensa hoje para o setor privado vale para o setor público. Principalmente se a gente pensar, e aí entrando no que é o tema da minha apresentação, nessa questão da qualificação e requalificação profissional, se a gente pensar o alto nível de qualificação que a gente tem nas pessoas do setor público. Então, o tom primeiro que eu queria dar é esse, vale sim tudo, e eu acho que a própria iniciativa desse seminário já é uma demonstração disso. O que é o desafio, talvez seja justamente como lidar com algumas restrições. E aí é que eu acho que também vale a pena conhecer o que as empresas privadas estão fazendo. Por quê? Porque elas, com certeza, são potenciais parceiros do Estado e que podem viabilizar muito projetos importantes para o Estado. Então, a minha programação está bem sucinta, mas é falar um pouquinho dessa relação entre a questão da educação e o sucesso das empresas, articular um pouco esses conceitos de gestão por competência, educação corporativa, gestão do conhecimento, ainda que muito rapidamente, falar de alguns conceitos e princípios de sucesso de um sistema de educação corporativa e dar uma visão muito geral de como está esse estado da arte, da educação corporativa hoje no Brasil. Eu queria começar... Eu não vou ler essa frase inteira, porque senão ela já toma metade do meu tempo, mas vou deixar para vocês irem lendo. Porque eu queria só reforçar essa questão. Eu acho que todo mundo sempre soube e sempre deu valor, principalmente para quem está realmente na área de educação, dessa legitimidade da educação em termos morais, em termos éticos, em termos políticos. E o que essa frase do Bernardo Klicksberg coloca, e aí não é a professora de recursos humanos, a educadora, a idealista, quer dizer, é um estudioso de renome mundial, o que ele coloca é esse caráter econômico da educação. Quando ele fala que hoje a educação tem atualmente legitimidade macroeconômica, e isso se agrega às outras legitimidades. em um mundo tão pragmático como esse que nos tocou no final do século XXI, isso tem peso. E é isso que a gente percebe quando a gente vê, por exemplo, uma pesquisa como essa que foi, que é publicada anualmente, acho que está na oitava edição, da Carta Capital, das empresas mais admiradas. Aqui nós já temos um avanço enorme, provavelmente há cinco, seis anos atrás, entre as dez mais admiradas, que na verdade não são dez, acho que são treze, porque tem alguns empates, mas praticamente todas, quer dizer, das treze, acho que onze, são empresas brasileiras. O que já é realmente algo muito surpreendente. E eu acho que a gente vai ter muita surpresa para frente é quando a gente começar a encontrar também, nessas pesquisas, a preocupação com as instituições públicas. O que para mim chama a atenção, essas estrelinhas aí, em estrela verde, são as empresas que já têm implementado um sistema de educação corporativa. E as que têm estrela amarela são as que estão pensando em implementar, já têm uma forte consciência de que isso vai ser fundamental para o sucesso e para a competitividade da empresa. Então, lógico que isso não prova nada, não é uma pesquisa científica, essa relação que eu faço, mas para mim é uma evidência muito forte não só do fato de serem empresas admiradas, mas do sucesso que essas empresas têm, do esforço que elas têm feito para ter a sua capacidade de competir, para se internacionalizarem e o grau de investimento que elas têm feito em termos de formação. E o que eu acho interessante é que se a gente olhar os fatores que são analisados, avaliados, para ranquear essa admiração, tirando qualidade dos produtos e serviços, qualidade da gestão, solidez financeira, que sempre foram critérios utilizados para avaliar a admiração e o sucesso de uma empresa, os outros fatores são basicamente fatores comportamentais. Então, nós estamos saindo do aspecto só técnico, de ter uma pessoa especialista na tecnologia para a empresa fabricar determinado produto, e nós estamos entrando no aspecto comportamental, quer dizer, o respeito, a questão da ética, a questão do respeito pelo consumidor, inovação, compromisso com o RH, compromisso social, nós estamos falando de aspectos comportamentais e atitudinais. E quanto mais nós entramos nessa área, mais nós estamos falando da importância da educação e não simplesmente do treinamento técnico. Então, quando uma empresa, uma organização, uma instituição, porque isso é o que eu também queria enfatizar, as iniciativas na área pública, nas estatais, administração direta e indireta, são inúmeras. É que a gente ainda não tem isso com a visibilidade que a gente tem na iniciativa privada. Mas, quando uma empresa pensa em implantar o seu sistema de educação corporativa, o motivo é esse, é aumentar a competitividade ou aumentar o seu patamar, elevar o seu patamar de excelência. E eu faço também questão de frisar esse ponto, porque, como a gente associa muito esse investimento em educação com a questão da competitividade, muita gente também fala, bom, mais uma vez, está vendo, não disse, isso não vale para o setor público. por quê? Porque nós não temos que ser competitivos. E aí é que eu acho que é um engano. E eu escutei isso de uma instituição pública que eles falaram, olha, quando o, no caso, era ligado à Secretaria da Receita Federal, eles falaram, quando o consumidor está pensando, se ele vai pagar o imposto espontaneamente como nós queremos, ou se ele vai assumir uma prestação nova para trocar a geladeira, nós estamos competindo, sim, com o mesmo recurso. Então, essa ideia da competitividade não é só a competitividade da empresa que está no mesmo setor, é um pouco mais amplo. E sempre pensando isso, para as empresas privadas serem competitivas e para o Brasil poder ter um desempenho diferenciado na economia global, as instituições do governo, as instituições públicas, têm que ter também um desempenho de excelência. Então, pode não ser a competitividade, mas tem que ter uma atuação de excelência, o que requer também um investimento forte nessa qualificação, na modernização e que são coisas que a gente, não só aqui no Estado de São Paulo, mas a gente tem visto bastante aqui no Estado de São Paulo. O que fazer, não quer dizer que sejam as únicas coisas, mas tem dois pontos que chamam a atenção quando uma empresa quer estruturar o seu sistema de educação corporativa, que é implantar um modelo de gestão por competência, já que todo o conceito de educação corporativa está pautado por uma gestão por competência e a gestão do conhecimento. Agora, o como fazer, o como fazer está realmente ligado a essa postura da empresa e das pessoas e principalmente das lideranças, e aí eu acho importante enfatizar esse ponto, porque é justamente esse tema da liderança que a professora Maria Tereza vai estar apresentando para vocês, o papel da liderança como é fundamental para dar realmente a dinâmica num sistema de educação. ou seja, nada educa mais do que o exemplo. E os líderes, nesses projetos de educação corporativa bem-sucedido, o papel do líder é central, seja no diagnóstico das competências, seja, não é o papel da alta administração só para aprovar o orçamento, não, é o envolvimento mesmo, seja ajudando como especialista na concepção de cursos e de programas, seja ministrando cursos, seja assistindo como aprendiz também, porque essa história é importante, não vale a postura de aprender, ela não é essencial hoje só para quem está do meu nível para baixo, vale para todos dentro da organização. Então, essa questão da gestão por competência, lógico que, como aqui é uma apresentação mais rápida, é só mais para fazer esse link, por quê? Porque, no fundo, é essa que é a ideia de um sistema de educação corporativa, é desenvolver nas pessoas aquelas competências que vão dar sustentação para as competências da organização. E também é importante a gente ter essa relação entre gestão do conhecimento e gestão de competências. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma abordagem bastante simples do que é conhecimento, uma das, quer dizer, o que é a geração de conhecimento, o que é a aplicação do conhecimento. Então, o grande desafio hoje não é a geração do conhecimento, pelo contrário, as pessoas se queixam que tem uma abundância de informação, mas elas não sabem o que fazer com toda essa informação. Por quê? Porque quando a gente pega nesse ciclo, esse ciclo, quer dizer, um banco de dados que processado gera uma informação, uma informação que analisada, interpretada, gera um conhecimento, esse conhecimento comunicado se torna uma inteligência do coletivo, e essa inteligência usada, aplicada num processo de decisão adequado é que se reverte numa competência. E eu acho que, para mim, o exemplo mais atual e acho que mais forte do que é fazer bem a gestão do conhecimento foi um episódio que ocorreu e vocês devem ter escutado quando teve o tsunami no final do ano passado, que foi a história daquela menininha irlandesa de 10 anos. É uma pirralha e ela deu um show de bola em termos de gestão do conhecimento e competência. Por quê? Para os que não sabem ou não lembram da história, ela estava na praia com a mãe, lá na Ásia, e ela tinha a coisa assim de que, 20 dias atrás, tinha tido uma aula na escola de todas as características que precediam um tsunami, então, do recuo da água e que depois se formava a onda gigante. E ela estava lá sentada com a mãe observando, quer dizer, ela possuía informação, passaram para ela, ela interpretou aquela informação, transformou aquilo num conhecimento, falou para a mãe, a mãe avisou o pessoal do hotel e todos daquele hotel se salvaram. Então, isso é que eu acho uma questão interessante, porque quando a gente pensa em gestão do conhecimento ou competência, acha que é montar uma série de sistemas, lógico que tudo isso ajuda, mas, mais do que isso, o que é importante é a postura da pessoa, não só da menina que estava ali atenta, interpretou a informação, mas da mãe também. quer dizer, a gente hoje, quando discute gestão do conhecimento, enfatiza aspectos comportamentais, a questão, por exemplo, da credibilidade, da generosidade, para você poder realmente compartilhar. E são mudanças comportamentais também. Outro ponto importante é de que, quando a gente fala em gestão do conhecimento, não é aumentar a coleção, mas é conexão. e, mais uma vez, não é simplesmente estimular, através de tecnologia, de computador, que se aumentem os relatórios, as pesquisas, a geração do conhecimento, mas é estimular nas pessoas uma postura de criatividade, de inovação, que favoreça gerar novas conexões com conhecimentos já existentes. e essa questão da cultura, das lideranças, como eu disse, num sistema de educação corporativa, nada é mais importante, eu acho, do que o papel das lideranças. As lideranças, elas são o agente de disseminação desses valores, desses princípios da organização e da prática e da realidade das suas equipes. numa realidade hoje, onde todo mundo, seja setor público ou privado, é pressionado por resultado, a gente sabe que isso acaba sendo muito convidativo, às vezes, para desvio de comportamento. Estão me pressionando, estão me pressionando, eu vou fazer gol de mão para poder fazer o gol que estão me pressionando tanto a fazer. e é justamente num momento como esse que o papel das lideranças é muito mais importante. Quer dizer, como ter resultado, mas sem abrir mão de valores e de princípios. E aí, eu gosto muito de uma frase que o Fábio Barbosa, o presidente do Banco ABN, usa, que ele fala, olha, o nosso jogo é na bola, não é na canela. E aí, o papel da liderança é fundamental para sinalizar se o jogo vai ser na bola ou se vai ser na canela. Aliás, ele tem uma capacidade de pegar umas frases ou tem outra que não é dele, é de um jogador acho que de beisebol que ele, outro dia, eu li na revista ele reproduzindo e eu vou reproduzir o que eu li ele reproduzindo. Que é um jogador que falava assim, é impressionante que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. E aí é interessante que parece que a sorte aumenta quanto mais a gente treina. E eu acho que isso tem tudo a ver com essa questão da requalificação. E um outro ponto também importante que eu acho que sem querer fazer um trocadilho infeliz, mas já fazendo, o maior desafio não é a gestão do conhecimento, é a gestão do reconhecimento. Por quê? Porque para as pessoas terem essa postura generosa de compartilhar, de entregarem, o termo que o professor Joel Dutra usa, que a professora Maria Tereza vai também reforçar, de entregarem a sua competência para a empresa, eles precisam perceber que há o reconhecimento, o reconhecimento da liderança e não necessariamente é o reconhecimento só do ponto de vista material. mas eu acho que um dos desafios para se concretizar a gestão do conhecimento é realmente essa gestão do reconhecimento também. E aí, um outro ponto que é interessante, que quanto mais coerência houver entre essas escolhas estratégicas, ou seja, como que competências a empresa quer ter para se posicionar, para se diferenciar, para ter uma atuação de excelência. Quanto mais isso estiver sintonizado com as escolhas pessoais, ou seja, as pessoas vão escolher se comportar no seu dia a dia, sintonizados com essa escolha estratégica. Para que isso seja favorecido, a importância de serem feitas escolhas organizacionais que favoreçam esse processo. Então, por exemplo, do ponto de vista de cultura, ter uma cultura que favoreça o aprendizado contínuo, o autodesenvolvimento. Ter tecnologia, ter um modelo de gestão de pessoas que, se não completo, mas que ele, pelo menos, saia do modelo mais centrado no cargo para ir migrando, aos poucos, para um modelo mais centrado em competências. E isso também queria reforçar. não pensem vocês que isso no setor público é difícil. Nas empresas privadas também. E é difícil pegar uma, não é, Tereza, que tenha um modelo de gestão de pessoas totalmente por competência. Mas, mesmo que todas essas funções clássicas de gestão de pessoas não estejam ainda por competência, isso não impede de iniciar com consistência e com seriedade um sistema de educação que promova a qualificação e a requalificação profissional. E aí é o ponto que eu já comentei com vocês. Acho que foi em 1998 que eu comecei a trabalhar com essa questão da educação corporativa. A professora Maria Tereza deve lembrar, porque, na época, na faculdade, todo mundo olhava meio assim, quando falava o termo universidade corporativa, e ela sempre foi uma das super, assim, apoiadoras. E, se realmente esse tema cresceu muito na faculdade, com certeza teve um estímulo dela muito forte. E eu lembro que, em 1999, quando eu fui escrever uma coletânea de artigos sobre esse tema, primeiro, eram dez experiências no Brasil, todas de empresas privadas, e a dificuldade para conseguir quatro casos para colocar na coletânea, foi enorme. Hoje, não é... Primeiro, é um assunto que tem status acadêmico, embora tenha nascido no mundo corporativo, esse tema da educação corporativa, hoje, ele tem status acadêmico. E não é mais um assunto só de empresa privada, é de empresas públicas também. Opa, eu vou um pouco. aqui, esse foi o livro que eu lancei no ano passado, tem, eu procurei justamente, tem 21 casos, relatos de experiências de educação corporativa, procurei ter o maior número de casos de projetos de educação de empresas brasileiras, e como vocês podem ver, vários na área pública. E, no final do ano passado, nós fizemos uma pesquisa que, na verdade, é isso que eu também queria reforçar, porque, às vezes, falo, bom, tudo bem, tudo bonito, mas e a questão de recursos? A questão de recursos no setor público, eu acho que, hoje, a questão das parcerias pode viabilizar muito o projeto legal na área pública. e é engraçado, porque essa pesquisa, por exemplo, que nós fizemos no final do ano passado, foi uma pesquisa patrocinada, e a gente não abre mão também das outras oportunidades de recurso e de financiamento para a pesquisa, mas foi uma pesquisa patrocinada pela Natura, que ela queria ter uma fotografia um pouco mais quantitativa do que os relatos que tem no livro sobre a questão da educação corporativa. E ela participou como coordenadora junto comigo, a equipe, a equipe de alunos do mestrado e de doutorado lá da faculdade. E eu, lógico, não vou aqui entrar no detalhe para vocês, porque nós mapeamos em torno de 164 empresas que teriam experiências equivalentes a uma educação corporativa, e pelo próprio prazo, que foi um prazo muito curto, nós tivemos 38 empresas que responderam. Então, eu tinha uma parte inicial do questionário, que era para caracterizar a empresa, o respondente, depois para caracterizar o sistema de educação, e uma parte ligada a resultados mesmo. E eu queria, só para vocês terem uma ideia, dessas 38, 58% são empresas brasileiras, aqui dá para ter uma ideia dos setores que participaram, mas isso também vai estar disponível para vocês. E o que eu queria chamar a atenção, por exemplo, os grandes blocos de análise desses resultados. Então, a questão da inserção da educação na cultura, o envolvimento da alta administração, e principalmente, que são os dois que eu vou estar mostrando os resultados para vocês, desse alinhamento das competências. Então, por exemplo, ia numa escala de 1 a 6, desde discordo totalmente a concordo totalmente, e a média para esse bloco foi de quase 5, ou seja, um alto grau de concordância dá importância do envolvimento da alta cúpula da empresa com o projeto de educação corporativa, e a cultura de educação ela permeia a empresa como um todo. E um outro resultado ligado a esse alinhamento estratégico que está justamente ligado a toda essa noção de competências. Então, por exemplo, os programas implantados estão alinhados com as estratégias de negócio. Os programas educacionais foram concebidos a partir do mapeamento das competências críticas. Enfim, e aí vocês veem que reforço o que eu estava falando. no fundo, é um sistema de educação pautado pelo conceito de competências. Então, alinhar o projeto para desenvolver nas pessoas as competências que a organização precisa ter é realmente um fator muito importante para que seja um projeto bem sucedido. E, para finalizar, eu queria só ler essa frase, aliás, falar um pouquinho da questão da educação setorial. Nós temos hoje no Brasil, e aí muito ligado ao fato da, por exemplo, do peso das pequenas e médias empresas na nossa economia, que chega, segundo o Sebrae, a representar 65%. Então, todo esse discurso que nós estamos falando de investir em pessoas, ter um seu sistema de educação, as pequenas e médias empresas estariam por uma questão de não terem estrutura, estofo mesmo, fôlego, para montar o seu próprio sistema. Então, o que a gente tem observado no Brasil, e isso é uma peculiaridade da realidade brasileira, que é o surgimento dessas universidades setoriais. Valem os mesmos conceitos da educação corporativa de uma empresa, só que, em vez de desenvolver as competências de uma organização, para um determinado setor ou para uma determinada categoria profissional. Então, nós temos várias experiências hoje no Brasil, muitas ligadas ao sistema S, CNIF, ESP, temos várias também, por exemplo, a da Associação Brasileira de Medicina em Grupo, do SECOV, a da UAU, que é a Universidade do Alimento no Paraná, que, na verdade, é a articulação de uma parceria público-privada e que está fazendo a qualificação de trabalhadores desempregados na área de alimento. E, pelo que eu sei, é isso que eu acho interessante, porque a gente não tem visibilidade, mas, aqui no Estado de São Paulo, são muitas iniciativas também nessa direção. E eu acho que ainda tem um pouco essa timidez, a própria polícia militar, a gente encontrou aqui o Joaquim, eu lembro que, na época que ele estava fazendo o mestrado com a gente lá na faculdade, da implantação de um projeto de learning na área financeira. Então, eu acho que ainda tem uma certa timidez, não é nem a falta da vontade, a falta de capacidade de articular e viabilizar, mesmo com restrição de recursos, mas de ter projetos bem-sucedidos. Então, eu acho que vocês podem e devem também ser mais agressivos no bom sentido, de também dar mais visibilidade a essas boas práticas. E, para finalizar, eu vou ler só o início, mas é que eu acho muito legal essa frase da Cláudia Costin, da nossa secretária de Estado de Cultura, que ela fala que aprender é uma aventura simultaneamente dolorosa e prazerosa. E eu acho que é esse o desconforto e a alegria de aprender e que um sistema de educação gera em qualquer instituição, seja na área pública ou na área privada. É a alegria de adquirir coisas novas e ver que se ampliou o seu escopo e também a dor de, às vezes, ter que abandonar modelos que foram muito importantes até uma determinada época da nossa vida. E é isso. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.